Música Laroyê, chumulhé, laroyê, pombogira, mojubá, Salve a Grandiosa, pombogira, sede saias. Foi no dia que eu chorei, que chorava por amor. Foi no dia que eu chorei, e chorava por amor. Quando meu ombro alguém tocou, e as minhas lágrimas do rosto enxugou. Era uma linda mulher, de um perfume tão bom. Com sua doce voz falou, não chore mais, sete saias chegou. Foi ela que me consolou, quando falou que sete saias chegou. Foi ela que me consolou, quando falou que sete saias chegou. Foi no dia que eu chorei, e chorava por amor. Foi no dia que eu chorei, e chorava por amor. Quando meu ombro alguém tocou, e as minhas lágrimas do rosto enxugou. Era uma linda mulher, de um perfume tão bom. Com sua doce voz falou, não chore mais, sete saias chegou. Foi ela que me consolou, quando falou que sete saias chegou. Foi ela que me consolou, quando falou que sete saias chegou. São sete, sete cores e sete forças. São sete, o meu nome é sete saias. São sete, sete cores e sete forças. São sete, o meu nome é sete saias. Eu sou a guardiã do amor, rainha da encruzilhada. Onde eu quero eu vou, não há portas para mim fechada. Vou estender minha mão, para te ajudar. A sair dessa aflição, te dar caminhos para caminhar. São sete, sete cores e sete forças. São sete, o meu nome é sete saias. São sete, sete cores e sete forças. São sete, o meu nome é sete saias. Eu sou a guardiã do amor, rainha da encruzilhada. Onde eu quero eu vou, não há portas para mim fechada. Vou estender minha mão, para te ajudar. Vou estender minha mão, para te ajudar. A sair dessa aflição, te dar caminhos para caminhar. São sete, sete cores e sete forças. São sete, o meu nome é sete saias. São sete, sete cores e sete forças. São sete, o meu nome é sete saias. Quem é esta linda mulher que tocou em meu coração? Quem é esta linda mulher que tocou em meu coração? Que me ajudou quando eu mais precisava. O nome dela é com do dia sete saias. Que me ajudou quando eu mais precisava. O nome dela é com do dia sete saias. Eu caminhava triste sozinho Com o coração partido Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Eu caminhava pela madrugada Quando ela apareceu E me falou que eu não estava sócio Pois Maria Sete Saia não abandona os seus filhos Quem é esta linda mulher Que tocou em meu coração? Quem é esta linda mulher Que tocou em meu coração? Que me ajudou quando mais precisava O nome dela é Pongu Gira Sete Saia E me ajudou quando mais precisava O nome dela é Pongu Gira Sete Saia Eu caminhava triste sozinho Com o coração partido Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Porque eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Eu caminhava pela madrugada Quando ela apareceu E me falou que eu não estava sócio Pois Maria Sete Saia não abandona os seus filhos Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se E ative o sininho Para que você possa receber as notificações De novos vídeos do canal Que Oxalá te abençoe E muito Axé